Muito bem, pulseira de prata trazendo as ocorrências policiais das últimas 24 horas. Uma residência no bairro Jardim Cangalha acabou sendo consumido por um incêndio no final da tarde de terça-feira. Os mesmos bombeiros acionados poucos puderam fazer devido a chamas tomarem conta do local. Ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto, que traz mais informações desse incêndio. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. No final da tarde de ontem, corpo de bombeiros chamados para comparecer na rua José Amém, cruzamento com a Eurites Chagas Cruz, no bairro Jardim Cangalha, onde essa casa teria pegado fogo. Três viaturas do corpo de bombeiros foram para o local. As de combagem e incêndio são duas e uma de resgate. Felizmente, a informação que tivemos por testemunhas é de que ninguém se feriu. As causas do incêndio ainda não se sabe. Tentamos contato com o corpo de bombeiros, mas não conseguimos resposta das causas do incêndio e relatos da vítima do que teria acontecido. Tentamos entrar em contato também com a vítima por meio de um aplicativo de mensagens, mas não tivemos ainda resposta. Mas o que leva a crer é que um curto-circuito teria causado esse incêndio. Essas são as informações repassadas por testemunhas, ainda não confirmadas pelas autoridades como o corpo de bombeiros. E o caso vai ser investigado pela polícia civil. Chamou a atenção Israel por conta das chamas que saltavam pelo telhado e rapidamente tomou conta do imóvel. Após o trabalho de rescaldo, o corpo de bombeiros liberou o imóvel para que a vítima pudesse fazer a retirada dos produtos queimados e fazer a limpeza do local para fazer o levantamento dos danos e do prejuízo sofrido no final da tarde de ontem. Felizmente, escaparam com vidas, só tiveram aí esse prejuízo financeiro depois desse susto. Israel.